Então, como é que funciona a passagem pelo nosso programa? É muito simples. Em primeiro lugar, nos fornece informações básicas sobre a sua exploração, como a sua localização, as práticas presentes e as que pretende implementar. Em seguida, calculamos os ganhos que pode obter com a venda dos créditos de carbono. Daqui, terá a oportunidade de participar numa chamada comigo para obter respostas sobre qualquer uma das questões que ainda tenho em Alberto. Adoramos visitar os agricultores com quem trabalhamos e juntá-los para aprenderem uns com os outros. Por isso, se também estiver interessado, pode juntares e organizar uma destas visitas na sua exploração. Se decidir continuar com a inscrição, envia-nos detalhes adicionais, tais como documentos legais e fotografias. Em seguida, preparamos e enviamos o seu contrato. Agora, pode começar a implementar práticas agrícolas adicionais na sua quinta. Após um ano, vamos recolher dados de campo enquanto realizamos a primeira ronda de monitorização. Com base nestes dados, calculamos a quantidade de carbono sequestrado no solo e os ganhos reais que vai poder receber.